Olá, sou Adriana Toscã, gerente técnica da DSEU América Latina. Na situação atual que vivemos, os custos de produção animal estão sendo muito afetados e gostaríamos de trazer para vocês uma estratégia nutricional para a redução dos custos de rações. Já é muito comum no nosso mercado a prática do uso de enzimas, buscando melhorar a digestibilidade dos nutrientes. Isso traz uma economia na ração e também pode trazer uma melhoria no desempenho animal. Mas entendemos que dentro dessa estratégia, para quem usa apenas uma carboidrase, existe oportunidade no uso de uma enzima mais completa como o Rovab. O Rovab é um complexo de multicarboidrases, contendo principalmente xilanase, beta-glucanase, celulase, arabinofuranosidase, que é uma enzima desramificadora, muito importante em dietas de milho e soja. Esse perfil único de atividades enzimáticas tem o potencial de melhorar a digestibilidade da energia da ração e também a digestibilidade de aminoácidos. Este efeito é chamado de fideise. Com isso, é possível utilizar uma matriz mais completa para a enzima Rovab. Esta ação terá um efeito direto e expressivo no custo das fórmulas, devido ao alto preço do farelo de soja, principal fonte de aminoácidos, com tendências de aumento nos próximos meses. Mas quanto vale esse valor extra de aminoácidos que eu posso considerar? Vale a pena? Esta resposta é muito variável, de acordo com o uso de alimentos alternativos, o preço local dos ingredientes, os níveis nutricionais utilizados. Mas trouxemos alguns exemplos para vocês. Vamos começar pela ração de suínos. Veja aqui, partimos de uma ração padrão da indústria brasileira com a utilização apenas de fitase. Quando usamos uma xilanase única, daquelas carboidrases convencionais, em que a matriz nutricional é apenas de energia, temos uma economia. Porém, quando utilizamos uma fideise, que possui os valores de aminoácidos e de energia, este potencial vai para 7 dólares por tonelada de alimento. Imagina essa economia multiplicada pelo seu volume de produção mensal e anual. No caso do frango de corte, essa economia é mais interessante. Partimos da mesma forma de ração, apenas com fitase, e ao formular com o rovábil Advance, conseguimos economizar 12 dólares por tonelada de alimento. O nutricionista poderá definir a melhor estratégia do uso da solução enzimática para a redução do custo de suas rações. Se você já usa o rovábil, ou se ainda não usa, e quer reduzir o custo de produção, assim como mostramos nesse vídeo, conte com a nossa equipe técnica, que está se dedicando integralmente para o suporte customizado a cada realidade. Esta é a nossa expertise, nutrição e digestibilidade, e é onde entendemos que mais podemos cooperar. Muito obrigada. 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 Obrigada.